Hoje vamos esquecer de tudo Vamos esconder do resto do mundo Hoje o desejo é vagabundo Vem fazer amor no meu quarto escuro Deixa eu te olhar, me inseminua Deixa eu tocar minha boca na sua Relaxa, bebe um pouco e gosta do perigo E deixa só rolar essa noite comigo Espelho no teto pra te admirar Mais uma garrafa pra gente tomar Só a luz da lua focando o seu corpo Hoje nosso amor vai ser longo e longo Espelho no teto pra te admirar Mais uma garrafa pra gente tomar Só a luz da lua focando o seu corpo Hoje nosso amor vai ser longo e longo Hoje vamos esquecer de tudo Vamos esconder do resto do mundo Hoje o desejo é vagabundo Vem fazer amor no meu quarto escuro Deixa eu te olhar, me inseminua Deixa eu tocar minha boca na sua Relaxa, bebe um pouco e gosta do perigo E deixa só rolar essa noite comigo Agora sim, ó Espelho no teto pra te admirar Mais uma garrafa pra gente tomar Só a luz da lua focando o seu corpo Hoje nosso amor vai ser longo e longo Espelho no teto pra te admirar Mais uma garrafa pra gente tomar Só a luz da lua focando o seu corpo Hoje nosso amor vai ser longo e longo Espelho no teto pra te admirar Mais uma garrafa pra gente tomar Só a luz da lua focando o seu corpo Hoje nosso amor vai ser longo e longo Espelho no teto pra te admirar Mais uma garrafa pra gente tomar Só a luz da lua focando o seu corpo Hoje nosso amor vai ser longo e longo Quem gostou, solto um grito aí Aí sim, hein